Atenção, partida para o sétimo paro, o Prêmio Pai Criador Carlos Armando Reininger vai forçando a colocação, Super Sweet número 2 vai tirando um coro de vantagem para a JP com o segundo, Eclare Rouge corre em terceiro, Ablidora corre em quarto, Valhalla Bilt corre em quinto, em sexto ao número meia dúzia, passar a placa dos últimos dois metros e Super Sweet solta na ponta com dois e três corpos de vantagem para a JP em segundo, há uma cabeça dela na terceira colocação, vai correndo Eclare Rouge em quarto, vai melhorando bem aberto a Valhalla Bilt em quinto, melhora a Ablidora, em sexto por dentro a número 4 de Madame Lorenzo, depois a número 7 de Angélica Flávia, são apenas 600 metros para o vencedor e segue floreando na ponta, Super Sweet, ela mantém dois e três e quatro corpos de vantagem para a Eclare Rouge com o segundo, JP corre em terceiro lá por fora, vai melhorando, vai Valhalla Bilt, contorna a curva do Barra Shopping, entra na belada final, solta na frente Super Sweet com Douglas Pass, procurando para fora e para dentro, ela tem dois e três corpos de Douglas Pass, volta a olhar para fora, ela tem três e quatro corpos de Douglas Pass, olha de novo para fora, muito fácil na ponta até aqui Super Sweet, agora ajustada, A Ablidora pega a carreira, a Ablidora pega a carreira lá por dentro, JP, na ponta Super Sweet, vem para cima dela, número 5 de Ablidora, Super Sweet, Ablidora e JP, as três brigam, Ablidora, Super Sweet, JP e bem aberto o Eclare Rouge, Eclare Rouge vem com a ação, Ablidora também, sensacional, por fora Eclare Rouge por dentro, Ablidora, cruza uma faixa final, vamos aguardar, ou Eclare Rouge ou Ablidora, acho que JP foi a terceira, vitória aí para Eclare Rouge, segunda colocação, segunda colocação, para Ablidora, em terceiro JP, quarta colocação, para a Veloz Super Sweet, em quinto Angélica Flávia.